Olá, se é um seguidor regular do nosso canal no YouTube, sabe que para a Blinker é essencial a segurança, tanto nos veículos como no local de trabalho. E é no local de trabalho onde deve prestar especial atenção ao movimento de pessoas, já que o simples fato de andar nos corredores, rampas, portas e outros acessos podem levar a diferentes tipos de acidentes, como quedas, golpes e choques. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as quedas são um importante problema de saúde pública a nível mundial. Por exemplo, aproximadamente 15% dos acidentes são causados por uma queda. Uma das principais causas destas quedas é o mau estado das superfícies em que se circula, como o desgaste ou degradação do chão, como o desenho da construção, construções inadequadas de superfícies com inclinações excessivas ou por circunstâncias, tais como o derramamento de um produto ou trabalhos temporários de reparações. Na Blinker queremos sempre fornecer soluções para os nossos clientes e hoje queremos reduzir o alto índice de quedas com um produto de grande qualidade, o spray de verniz antiderrapante Blinker. É um verniz acrílico transparente de alta qualidade e com um acabamento antiderrapante, que pode ser usado em todo o tipo de superfícies, interiores e exteriores. Porque é transparente, pode ser aplicada em qualquer lugar, sem alterar a estética da instalação. E como é lavável e resistente a produtos químicos, óleos e gorduras, é um produto que dura muito tempo. Além disso, graças à sua excelente elasticidade, pode ser aplicada sobre superfícies flexíveis, tais como as superfícies de barcos em fibra de vidro. O spray de verniz antiderrapante Blinker é um produto de secagem rápida, de modo a que a sua utilização é muito simples. Basta definir a área a ser tratada e aplicar camadas uniformes e em apenas 15 minutos estará seco ao toque. Mas para uma secagem total, tem de esperar entre 12 a 24 horas, dependendo da espessura do produto e a temperatura aplicada. Além disso, o seu formato em spray é muito mais higiênico e mais fácil de usar que outros produtos disponíveis no mercado. Algumas das suas aplicações comuns incluem Pazes de duches, banheiras, escadas, rampas, acessos aos vestuários ou áreas úmidas, piscinas e spas, entre outros. Vamos vê-las! Pazes de duches, banheiras, escadas, O spray de verniz antiderrapante Blinker tem excelente adesão sobre uma grande variedade de materiais, tais como aço, madeira, fibra de vidro, superfícies pintadas, superfícies de alumínio e telhas de betão, de modo a que as suas aplicações são múltiplas. O que espera para experimentar? Queremos saber onde aplica este verdiz. Conte-nos a sua experiência nos comentários deste vídeo. Um produto com a garantia e qualidade de Blinker.